No Enar de 59 segundos de hoje, vamos falar um pouco sobre ética e legislação. As condutas dos jornalistas e publicitários devem ser norteadas por ela. Trata-se de um ramo da filosofia que estuda a natureza do que é considerável adequado e moralmente aceito. Lembrando que a ética é uma prática que objetiva moral. Os problemas morais que acontecem no nosso dia a dia devem ser encarados como questões éticas do nosso cotidiano. Nestas ocasiões, jornalistas e publicitários estão colocando à prova as suas respectivas condutas éticas sempre aliadas à empresa em que trabalham e tendo finalidades comerciais como venda, lucro ou até mesmo audiência. E como hoje as organizações possuem a própria linguagem ética, a dica de hoje para o profissional da comunicação é sempre manter aquela postura mais ética possível para não ferir princípios individuais ou até mesmo comerciais. Até o próximo Enar de 59 segundos. Enar de 59 segundos. Enar de 60 segundos. Eอกum-se de um'emoor chuckle. Obrigado.